olá meus amigos tudo bem com vocês tudo ótimo tudo legal então maravilha hoje neste vídeo vou mostrar vocês como fazer uma limpeza no seu controle remoto que está realmente com defeito não está funcionando não está totalmente acionando nenhum comando na tecla é ok então veja primeiro se são as pilhas e as filhas estão em boas condições testando na câmera a ver se realmente não são as filhas estão fracas casos o que não seja as filhas a gente então é problema na placa no controle mesmo eletrônica então tem que fazer a limpeza é na placa do controle realmente esse controle aqui é o controle mais antigo que eu tenho da tv fio como de 20 polegadas e realmente eu vou fazer uma limpeza nem aqui que realmente faz um bom tempo que esse contato aparado não não usava ele há três anos é depois vou abrir a nova tv então a gente começar aqui a limpeza desse controle vamos pegar aqui essa espátula aqui abrir cuidadosamente é totalmente para não danificar o controle aqui vai ser meio difícil de abrir e vamos lá e toda a calma vamos abrir e tentar abrir por aqui aí e aqui foi retirar as travas tá abrindo aqui aos poucos retirar as travas tô abrindo aqui com a faca de aqui ó bem vagarosamente cuidadosamente abrindo ele aqui tá saindo até um pouquinho de sujeira pronto aí pessoal está aberto aqui o controle um pouquinho de sujeira em um louco bom essas partes plásticas aqui gente você pode pegar lavar com água corrente é totalmente retirar toda sujeira isso aqui eu vou lavar com certeza ficar bem aqui as teclas de comando também você pode ir lá em algo rei de sabão neutro e lavar e essas teclas aqui aplicar um pouco de álcool isopropílico na placa vamos lá aplique um pouco aqui porrife cuidadosamente com a escova macia pode ser até uma escova dental aqui da oral b mas a gente passa com cuidado para não danificar aqui os grafites que passam com o comandor colocar um pouco mais de alto aqui com todo cuidado aqui esfregando a escova de gente não faça que em alguns vídeos aí já vi no youtube que passa um bom brilho por favor de não façam isso não nem que seja uma opção barata isso aqui vai lascar todo o grafite nem que seja leve ou qualquer coisa não passe bom brilho aqui na placa gente vai lascar todo o grafite passe um escova de dente ou se não algodão mesmo pega o algodão e esfregue esfregue e leve não faça muita força não viu com uma escova aqui eu não sei rir vamos realmente ter uma boa limpeza com todo cuidado aqui e jamais usar pilhas similares gente sempre tiras originais e pilhas similares para foder qualquer controle gente oxidar a placa com vazamento é fogo filha totalmente usi pilhas do ginásio alvaco duracel panasonic é que não causa dano no seu controle onde já apliquei aqui ó o isoflopírico pega aqui um papel higiênico para enxugar aqui o excesso do alto também passe com muito cuidado aqui também vai sujeirinhas aqui no comando somente na tecla power que a tecla que é mais acionada aqui normalmente fica mais complicado receber os comandos toda a placa aqui de comando do controle aqui um capacitor cerâmica aqui no meio e as horas estão boa qualidade esse controle que já faz a 15 anos em gente não tempo que eu tenho a tv está em perfeitas condições aqui com todos os circuitos tá ótimo ótimo pronto aqui a parte de limpeza aqui eu já concluir bom agora vou fazer o seguinte aqui vou pegar essa aqui limpa contato né para dar um acabamento que limpa contato além de tirar toda sujeira que tiver em placas eletrônicas o limpa contato também vai deixar uma película né pra tá aqui também não haja corrosão e não acha corrosão na placa com fogueira e não dá e fica aí limpa contato além de fazer limpeza tudo acaba aplicando uma peliculazinha e protege vamos lá aqui aplicar um pouco aqui e pronto e o homem de enxuga seca totalmente rápido para secar igualmente a álcool é bater e secar na hora bom já apliquei desse lado aqui agora eu vou aplicar aqui um pouco aqui nos componentes também vamos ver isso aí concluída aqui a limpeza da placa de comando do controle realmente controle agora vai funcionar com toda a precisão sem falha apliquei o limpo contato agora vou pegar aqui lavar as partes as partes plásticas do controle teclado é a tampa totalmente para o controle novinho zerado funcionando perfeitamente eu volto já vou lavar aqui as carcaças do controle lavar o teclado aqui para ficar em uma limpeza totalmente excepcional o controle para ficar zero quilômetro pessoal agora as partes plásticas do controle estão limpas agora aqui é montar o controle direitinho fechada vou colocar o poeira aqui finalizar aqui com toques finais no controle vamos lá aqui colocar as teclas né as teclas a membrana das teclas agora colocar no lugar a placa aqui o sensor infravermelho para este lado e aqui os conectores das pilhas encaixar bem precisamente aqui vamos ver essa parte de metal aqui da pilha ficar lá de fora não pode ter ficar totalmente encaixado aqui aqui e aqui a parte traseira do controle quando é que vai fechar encaixar bonitinho pronto agora pegar as pilhas aqui vamos testar o controle e aí pessoal vamos testar aqui deixa eu olhar na tela da câmera está funcionando perfeitamente agora todas as teclas do controle teclas numérica ó está perfeito gente sair ó viu muito fácil fazer a limpeza do controle controle agora zero bala e agora já coloquei a capa fechar tampa aqui e primeiramente gente capa do controle remoto viu não deixe de usar os seus controles com capa ok coloquei e aqui colocar ele na capinha bonitinho para proteger ele de quedas de poeira permaneceu o controle totalmente conservado por muito tempo capa que você comprou no máximo por dois reais capa baratíssima para caramba aqui está pessoal controle funcionando perfeitamente esse controle aqui viu gente ó usei por muitos anos mais ou menos 15 anos de uso aqui na minha tv fio com tv de tubo realmente sempre usei ele com capa nunca usei sem capa nem causei que era nele está totalmente funcionando estava algumas manchas nele aqui devido o mofo ele estava guardado caso algum mofo aqui na capa aí agora está totalmente perfeito funcionando totalmente será então gente se você é novo no canal se inscreva no canal e não deixe de dar o seu curte like né como diz aí o cara aí do que de boi chechevo um canal de terror de fenômenos paranormais dê aí o seu curte like no vídeo compartilhe espalhe o vídeo ok muito obrigado por mais de 80 inscritos no canal quase 90 inscritos e até o próximo vídeo gente até a próxima semana aí estarei postando mais um vídeo um vídeo toda semana ok pessoal valeu até a próxima fiquem com deus tchau